Na manhã desta última quinta-feira, representantes das 15 Ciretrãs do Maranhão receberam um veículo para auxiliar na realização do Detran itinerante. O diretor-geral do Detran do Maranhão, Francisco Najib, e o secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, fizeram a entrega. Colegas de trabalho das 15 Ciretrãs espalhadas por todo o Estado, hoje teremos um dia especial para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente planejar. Hoje vocês estão recebendo um instrumento importante para a gente poder chegar nos quatro cantos desse maranhão. A missão do governador Flavio Vina é fazermos com que o Detran faça daquela porta para fora o atendimento aos nossos usuários. O cidadão não pode chegar à fonte de prestação do serviço público, a fonte deve espraiar até o cidadão chegar a ele e atendê-lo de acordo com as suas necessidades. Parabéns, nós temos confiança plena na gestão do senhor aqui na frente do Detran e vai dar tudo certo porque o nosso Deus ilumina e os homens de coragem trabalham sem medo de qualquer montanha que surja o caminho. Então, nós temos confiança plena e estamos juntos. A quarta Ciretrã de Balsas foi uma das contempladas. Luciandro Lopes esteve em São Luís para receber o automóvel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.